É meus amigos, parece que não é o dia de sorte hoje da minha convidada, a fanbaby. Não acredito, eu não tava entendendo porque você tava dando risada, tipo maníaco, agora eu entendo. Ai fanbaby, primeira vez no canal e já tá assim, né, nessa sorte. Pode vir em mim, quero ver, pode vir. E aí amigos, aqui quem falou Goodenote e hoje estamos aqui de volta em uma sexta-feira 13, porém não é uma sexta-feira 13, mas é uma sexta. E hoje eu tô de Jason, que era o que eu queria, mas eu não sabia que ia dar tanta sorte assim, aproveitando aí que tá chegando o Halloween. E eu tenho uma convidada muito especial aqui, que é a fanbaby, que conhece muito bem também o Jason, só não me conhece ainda como o Jason. Então vamos ver como que vai ser aí, porque eu tô meio ferrujado, eu tava aposentado o fanbaby. Eu vou chamar de baby, fala baby, pode falar baby, é mais fácil, é fãbaby, fãbaby. Fãbaby, fãbaby, fãbaby. Mas que eu tô falando de fã, tipo uma pessoa que é fã, fã, baby, você é fã da baby. Ah, de fã e fã. Mas vamos, é, ó, o mapa do Jarvis é um mapa um pouquinho difícil pros sobreviventes, pro Jason. Ai que bom, né? Uma ótima partida pra eu estar jogando contigo, eu tô adorando. Maravilha. Esse, nossa, eu não tô nem, ah, já lembrei os controles. Faz tanto tempo que eu não jogo de Jason. Eita. Tem uma pessoa fechando as portas igual um maluco aqui. Meu Deus. Ó, chega perto de mim, eu dou um grito, tu vai pra longe. Nem vê que essa palhaçada aí te quer me matar. Tá bom. A pessoa fechou a porta, me deu um tiro, fechou a porta e foi embora. Nossa, eu tô muito ferrujado de Jason, fã. Não, e tá bugado o negócio aqui, né? Porque eu tô jogando de Tiffany, eu acho. Não tava de Tiffany. Ai, que sacanagem. Agora eu tenho meus porcos e não tenho nada. Que bom. Nota 10. Tá acontecendo uns bugs aqui, muito bons. Tá acontecendo uns bugs. Eu peguei a pessoa e, tipo, a pessoa escapou de mim, só que ela caiu da janela. E ela se machucou por causa disso. E... Meu Deus. Ih, eu não tô entendendo nada. Eu vou bater nela pra ver se ela desbuga. Ai, ai, matou. Faleceu. Não gostei. Eu vou botar altas armadilhas aqui, tá? Não, que isso. Você tá na casa? Ele falou que ele vai me deixar segura, viu? Eu tenho um defensor. Olha só, hein? Opa, estou escutando o barulho de gasolina sendo dispersada. Mas o que é isso aqui? Mas o que é isso? Pera aí, eu vou ajudar ele aqui. Vem cá. Ai, eu sei onde tu tá. Não. Não. Ai, eu vou sair correndo. Baby, baby, baby. Você está na casa, baby? Casa? É. É uma casa. Não sei o que é uma casa. Não sabe o que é uma cabana. Não sei. Não, não conheço. Não, estou familiarizada. Deixa eu estragar um pouco da festa aqui. Vamos ver se ela grita. Eu escutei ninguém gritando por aqui. Ai, tem um gringo que não me larga. Reconheceu? Meu Deus. Quem manda ser famosíssima internacionalmente? Ai, olha, o gringo tá atrás de mim. Isso daqui é um rádio. Isso daqui não é uma pessoa, tenho certeza. Será? Porque tá fazendo um barulho direto. Olha a musiquinha. Na verdade, eu tô cometendo um grande erro aqui. Eu não coloquei a armadilha no telefone. Hum, que bom, né? Hum, como assim? Talvez eu tenha um negócio no telefone? Será, baby? Talvez eu esteja consertando? Não. Impossível. Será? Será, fam, baby? Não sei. Eu tô com a lança. Minha lança tá fazendo a porta sangrar. Nossa, é um pouquinho bugado. É normal, né? Sexta-feira três, se não tá bugado, não tem graça. Não, e escuro, né? Não dá pra ver nada. É, tá bem escuro mesmo. Acho que escureceram mais o jogo. É cada vez que eles atualizam, eles escurecem mais. Pra eles não enxergar nada mesmo. Bom, já foram duas pessoas. Alguém já voltou como o Tommy? Já voltou como o Tommy. Tu já matou duas, pelo amor de Jesus Cristo. O menino foi querer colocar gasolina e ele precisa, né? Ele não pode ficar assim, fazendo essas coisas. Colocando gasolina. É um absurdo. É, também acho. Aqui, fugir de barco aqui é bem difícil. Nossa, é muito... Eu acho que eu não sei se eu já consegui fugir de barco desse mapa. Ah, eu odeio esse mapa, ele é muito grande. É. Ele é bem difícil. Bom, tô vendo uma movimentação. É, só tem rumo na vida, assim. Só tá seguindo o coração. Não, ninguém fez porca, né? Pelo amor de Deus. Já matou dois, já tá, já era, né? Já tô aqui, ó, mortinha. Será? Não, acho... A Baby joga bem. Muito bem. De Jason, acho. De Jason? É. Esse mapa é horroroso. Tá chorando. Tô vendo muitos passos aqui, mas toda vez que eu vou lá, é um rádio. Tem alguém que gosta muito de música por aqui. Vamos ver... Opa! Alguém gritou? Hum, quem foi, hein? É o Will Smith aqui, ó. Esse é o gringo chato, pode pegar. É sério? É. Tá fugindo. Talvez. Mata esse louco aí. Correu muito agora. Será que eu consigo acertar daqui? Não. Nossa, ele tá muito louco fechando a porta. E eu tô com o mouse novo, eu não tô conseguindo jogar a faca do jeito que eu gostava. Ih, a desculpa. A desculpa. Tem que ter uma desculpinha, né? Pra disfarçar. Calma aí que eu vou quebrar as janelas antes. Olha, eu coloquei na armadilha. Nossa, tem três janelas pra ele pular. Quatro janelas pra ele pular. Caramba, essa casa investiu muito nas janelas. Sabe o que eu vou fazer? É não, eu ia colocar uma armadilha aqui pra trollar ele. O que você tá tramando, baby? Você tá muito quietinha. Dá umas risadinhas. Não sei. Vamos quebrar aqui. Eu não sei porque eu tô usando essa lança aqui do Aquaman, mas tudo bem. Nossa, a lança é horrorosa. O cara tá mirando aqui, ele tá armado. Vamos ver o que é certo, então. O ruim é que eu não posso nem fazer com pouca, galera. Tá ouvindo tudo que eu falo? Sacanagem isso aí. Nossa, o som do jogo, a música tá alta pra um dedo. Peraí, eu ouvi colocando alguém. Não. Ah, o que tem que tá colocando gasolina. E é no carro ainda. Não é no barco. Eu vi no barco seco aqui. Ou será que é no barco mesmo? E a pessoa correu. Vamos ver aqui. Ora, ora, ora. Olha o que nós temos aqui. E eu não achei até agora a baby. A baby tá muito bem escondida. Tô furtiva. Assim que eu gosto. Eu tô aqui agora... Com o Goku aqui. O menino do Kung Fu. Ô, tu não matou, louco? Não, porque eu vi alguém colocando gasolina. Ele tá aqui do meu lado. Me perseguindo de novo. Ele fechou na minha cara. Miserável. Não. Pelo amor de Deus, esse mapa é muito grande. Pega ele. Nossa, eu não tô conseguindo pegar ele. Tá um absurdo isso daqui. Um absurdo. Peguei, consegui pegar. Vamos ver. Tá. Só pra você parar de ficar fazendo suas graças. E matou. O som do jogo tá um pouquinho bugado pra mim. Mas tudo bem, faz parte. Ou ele tá muito alto ou ele tá muito baixo. Espero que a galera esteja escutando a baby. Bom. Colocar o gasolina aqui. Eu faço. Olá. 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 Mandando o índice. Olha o Smith aqui. É, isso aí. Você é bilingue, né? Esse cabelo está morto agora. O que o diabo? O que o diabo? Como o diabo é morto? O que o diabo é morto? Eu queria muito o modo rage agora. Para o basso, eu acho. Nossa, como tem pessoas aqui? E deu um tiro. É assim que as pessoas recebem aqui nos servidores americanos. Não é assim, baby. Vamos lá, volta. Não. Não. O que você quer? O que você quer? Você pode correr por isso. Não é assim. Não é assim. Você não vai funcionar. Ele vai ter uma vulnerabilidade para mim. Você nunca morre. Vem cair o Will Smith. O Will Smith é muito forte. Eu tenho que pegar ele porque a chance dele tirar minha máscara é maior pela força dele. Tem dois, hein? Tem dois, é? Nossa. Eles estão tentando tirar minha máscara. Agora o bicho pega. Alguém tem que pegar o sujeito antes de uma luta. Nós vamos lutar. Ok. Calma. Peguei. Calma. Só tem uma menina. Calma, calma, calma. Você está fazendo o quê? Nada. Você nunca pode morrer. Eu não consigo pegar ninguém aqui. E mesmo... Mesmo eu pegando a pessoa. Calma, calma. Tipo... Tá muito bugado isso daqui. Tá muito bugado. Meu Deus do céu. Eu sou muito bonito agora. Mas por que o mapa é tão grande? Aproveita que eles estão me arrebentando aqui. Nossa. Se você é o Commodore, você tem que ir pegar o... Alguém tem que pegar o sujeito. Estou tentando. Espera, estou tentando. Pelo amor de Jesus Cristo. Calma. Eles estão me arrebentando aqui. Eles acham que estou tentando me matar de uma nova forma. Ok, provavelmente devemos fazer isso. Nós estamos pegando aqui. Espera, quem tem a máscara? Quem tem a máscara? Tá uma guerra insana aqui, baby. Você tá perdendo. Ai, meu Deus do céu. Meu bat, mano. Quem tem a máscara? Bom, só tem duas meninas. É. E uma sou eu. Não! Acabou com o Tommy. Se eu acabar com o Tommy, ninguém me mata. Pelo amor de Deus. Deixa o Tommy em paz. Ai. Agora você já era, Tommy. Deixa o Tommy. Não, o Tommy já era. Deixa ele. O Tommy já era. Ora, ora, ora. Ah, não. Sério? Ah, não. Ora, ora, ora. E aqui você também. Agora, todo mundo me bateu. Agora o jogo vai virar, né? Todo mundo se divertiu. Sofri bullying. Eu sofri bullying. Mas agora... Eu digo que fui merecido. Que isso. Agora é a minha vez de bater em vocês. Pó, Vinci, não vai me achar nunca. Não vai me achar nunca. Não importa o que eles fazem para você. Não é hoje, senhor. Olha, educado ainda, né? Por que não há armas? Oh, meu Deus. Eu estou morto. Os keys estão no bairro. Os keys estão mortos. Vamos, vamos. Eu não acho que os keys vão nos ajudar hoje, mano. Pronto. Mais um foi. Fiz um John Cena. Meu Deus. Esse é o meu filho. Ora, ora, ora. Eu estou muito lascada. Eu estou muito lascada. Ei, quem você é, não vem perto de mim, mano. Ele está... Vai, pula daí. Ai, eu vou chorar. Peguei. Eu estou fazendo o meu plano de fuga. Vem cá. Esse deu um soco muito gostoso na cabeça dele. Foi muito bom. Relaxante. Só tem eu. É, baby. Stop, Jason. Eles deservam morrer. Fica bem quietinha. Tu nunca vai me achar. Não? Não. Baby, baby, baby. Não! Meu Deus! Jesus Cristo! Que esposo! Meu Deus! Meu Deus! Ai, minhas costinhas. Foi especial ainda que se liga a mãe. Meu Deus! Eu quase tinha um ataque do coração. Vou precisar prospeitar agora. Meu Deus do céu. Não acredito nisso! Ela estava quietinha ali. Ué, eu virei outro Jason. Olha como que está bugado, baby. Nossa, tem dois Jason. É por isso que eu estou falando para você que o negócio está muito bugado. Estava realmente muito estranho. Agora vocês entenderam que não era eu falando por troll mesmo. Estava muito bugado. Mas foi uma partida muito boa. Porque tivemos uma participação hoje. Foi maravilhosa. Sensacional da Baby. A Baby também grava sexta-feira 13. Teve episódio no canal dela. Vai ter ainda. Ou deve ter. Não sei quando lançou. Vai lançar ou já lançou primeiro? Não sei qual vai ser lançado primeiro. O meu ou dela. Mas, vão lá. Se inscrevam no canal da Baby. Vai estar na descrição. Queria agradecer, Baby, pela sua participação aqui. Imagina. Eu que agradeço. Adorei morrer. Muito obrigado. Então é isso, galera. Deixa aquele like para dar aquela força sensacional. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima e... Falou! Beijo!